Se o seu sonho é conhecer o mundo, agora fica tudo bem mais fácil, isto porque através das fotografias do Nuno Lubito vamos percorrendo um mundo de lés a lés e vamos ficando a conhecer melhor os países, as suas populações, as suas culturas, as suas tradições religiosas, tudo, não é Nuno? Eu acho que este programa tem, já passámos os 210, creio eu, e consegue nos dar um pouco do mundo, eu vou esquecer que sou eu que estou aqui, mas nós falamos tanto sobre situações da Papua Nova Guiné, como de Gaza, como se calhar de Portugal, etc. E hoje vamos falar de Moçambique. Vamos falar de uma cultura que tem muito a ver connosco, quer dizer, o povo moçambicano é muito, muito doce, muito doce. Muito afetuoso, não é? E sabes porquê? Porque está muito perto da Índia, com a sua raiz espiritual, e é uma mescla de culturas, são católicos, são protestantes, são muçulmanos, e quando temos essa mescla de cultura, sabes que Moçambique faz lembrar Bali, a Indonésia, porque quando tu mesclas as culturas, acaba por ser muito positivo e vai se aprendendo entre elas. É mais enriquecedor. É, é mais enriquecedor, é verdade, Isabel. E então em Moçambique, depois de ter estado em Maputo, resolvi sair de Maputo. Em Maputo, o que eu recomendo, sinceramente, é talvez aqueles excelentes finais de tarde, aquelas tortúlias dos jornalistas no Clube de Jornalismo de Maputo. Tirando isso, é uma cidade, é boa, mas pronto, é mais uma cidade. Então eu arrumei a sul e fui para Zanguena, e aí então, pelo caminho, encontras as pessoas a vender o carvão para cozinhar, encontras as pessoas a vender peixe, encontras as pessoas a vender caju. E foi nesses caminhos que eu fui parando, e foi nesses caminhos que eu encontrei este senhor. Então, este senhor tem duas coisas que me fascinaram. A primeira, ele falava pouco português. E quando eu lhe apontei a minha câmera fotográfica, sensivelmente a 10 metros... Ah, credo, apontei, parece que... Sim, porque sabe-se o que é que ele fez? Ele fez isto. Levantou o pé e ficou assim. Eu ainda hoje não sei porquê. Levantou o pé e ficou assim. Eu não sei porquê. Ou seja, parecia que era um comprimento, um... Não sei, não sei, não sei, não sei. Não percebi. E então comecei a chegar a ele, isto era a seguir a uma ponta, e comecei a fotografá-lo. Esta imagem, o que eu gosto dela, é abrir a minha grande angular, a 18, 19, antes de 20 milímetros, e consigo que o primeiro plano tenha um foco ali realmente interessante, e por sua vez vou perdendo a falta de profundidade de campo até chegar a ele. Ou seja, parece que a mão dele é uma mão enorme, e no fundo é, mas é no fundo porque está sensivelmente 40 centímetros de mim. Isto deve ser 40 centímetros, 30, 40. Portanto, o que faz com que a imagem, o primeiro plano, fique extremamente aberta e para trás muito mais diluída a imagem, o foco, que se chama falta de profundidade de campo. Depois, devemos escolher também uma temperatura de luz, ou seja, a temperatura de cor deve estar quente. Isto porquê? Porque é um país quente e esta imagem dá-te um tom ocre. Para isso, devemos fotografar ao final da tarde. Esta imagem, por exemplo, se fosse ao meio-dia, não tínhamos esta ambiência ocre, nem esta ambiência âmbar quentinha, como a imagem é uma imagem quente. Tínhamos uma imagem com sombras e acabou por ser interessante. Aqueles 5, 10 minutos que eu passei ali com aquele senhor, que não falávamos mais uma vez, que isto acontece-me imensas vezes, ele vê sempre a fotografia dele, ele segue o seu caminho e siga o meu. Depois, vim perceber para que é que era aquilo tudo. Aquilo é tipo folhas de cana, não é? Aquilo é tipo umas canas fininhas, que por sua vez, depois são feitas, cruzadas, para fazer ou os tetos ou até as paredes das casas. Eu percebi isso porque vi na Amazónia, isso a ser feito durante anos. Portanto, as paredes são assim feitas. Portanto, no fundo, é um entrelaçar, é quase como vima, aqueles cestos de vima. E isto, no fundo, é quase isso. Sobre o país, quanto mais vais descendo, quanto mais tu vais, agora é dizendo espanhol, alejando, largar... Olha, ele é espanhol, inglês... Aspeto ou nada, tenho-me que falar... Italiano, próprio. E o que é interessante é quanto mais... À medida que íamos descendo? À medida que íamos descendo e nos íamos distanciando de Maputo, íamos encontrando as pessoas completamente diferentes. E ao ponto de, por exemplo, tu o que faz e eu, agarramos a nossa roupa e pomos a roupa na máquina de lavar a roupa, quem tem a máquina de secar, e aquilo está feito. Não, eu lembro-me de uma imagem que tenho, um lago enorme, a senhora a bater com um pau na roupa, a lavar a sua roupa no lago, o seu filho do lado esquerdo, dentro de um balde, dentro de um balde, eu tenho essa fotografia, e portanto é ali que a senhora lavava a roupa. Ou seja, são este tipo de culturas que nós encontramos, é que são diferentes. É óbvio que a roupa nossa na máquina de lavar tem um cheirinho muito melhor que aquele, seguramente, mas é que aquelas pessoas têm uma vida diferente da nossa, percebe? É que ela é uma roupa batida. E mais, e mais, uma das coisas mais difíceis na nossa vida, Isabel, sabes o que é? Nós gerimos o nosso tempo. E quando estás num sítio destes, como é Moçambique, tu tens que gerir o tempo, porque o difícil é não fazer nada. Imagina estar em Portugal sem fazer nada, tu entras num stress enorme. Então eles lá, como não têm nada para fazer, o que é que fazem? É quatro horas para a roupa, é cinco horas para a lenha, etc. O tempo deixa de ter... Sentido. Exatamente. É o sol que manda. Porque nós aqui, nós aqui nas grandes cidades, ou, por exemplo, também é Maputo, não é? Numa outra grande cidade. Vivemos sobre aquela tensão do tempo e já só tenho dez minutos e já falta uma hora para isto e falta duas paraqueles. Sabes porquê? Não é? Portanto, e aí não. As pessoas conseguem viver a vida, desfrutar dos prazeres diários que a vida lhes dá, não é? Sem esse stress. Eu acho que isso deve ser, não é que eu seja o dom da verdade, mas acho que as pessoas que vão dentro numa robótica societária 9-7 só têm duas horas depois para fazer aquilo que gostam. 90% das nossas pessoas, nas nossas sociedades, têm um horário rígido. E esse horário é obrigado a que tu não podes sair dali. Estas pessoas não têm isso. Mas também há a ambição do senhor que tem o horário das 9-7 é ter o melhor carro e a senhora é ter o melhor sabão. Portanto, resta saber quem é que é feliz. Ou melhor pau para bater na roupa. Resta saber quem é que é feliz. Eu ainda não percebi se é o ignorante ou se é o pensador, ainda ando com essa dúvida, com esta idade. Ah, meu Deus. Mas eu acho que a humanidade inteira continua com essa dúvida. Porque eu ainda não sei. Se é bom não saberes ou é bom saberes muito? Olha, o que é bom é ficarmos sempre a saber mais coisas, daquilo que nos possas contar acerca das tuas viagens, das tuas experiências que vais tendo pelo mundo de fora e que vens aqui partilhar connosco e isso é muito bom diariamente, queremos a tua companhia e termos essa possibilidade de ver o mundo aos teus olhos. Obrigada, Nuno. Obrigada a si também pela sua companhia. Mas não esqueça, está desde já convidado para a próxima população. Até lá. Legenda Adriana Zanotto